Tudo indicava que a quinta-feira do Aloven, 31 de outubro, seria um dia tranquilo na cidade de Orinda, no norte do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo informações do jornal local San Francisco Chronicle, os mortos tinham entre 19 e 29 anos. Três deles morreram na casa e os outros dois morreram já no hospital. Chisky disse que o Albin criará uma equipe dedicada a dar uma resposta rápida a essas situações e que expandirá a avaliação do que eles consideram reservas de alto risco. O que aconteceu na noite de quinta-feira em Orinda, Califórnia, foi horrível. Sinto muito pelas famílias e vizinhos afetados por essa tragédia, estamos trabalhando para apoiá-los. Embora nos últimos anos tenham ocorrido vários tiroteios em massa nos Estados Unidos, pouco se avançou nas reformas de controle de armas, especialmente no nível federal. Legenda Adriana Zanotto